Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje é dia de começar um novo eixo temático. Eixo esse que é fundamental para o Enem e para os vestibulares e é extremamente extenso, porque hoje começaremos a falar da gente, do ser humano, o que é, quem é o ser humano sobre a ótica da biologia. E é claro que num eixo como esse a gente tem aí conceitos genéticos, conceitos de fisiologia, de anatomia e muita coisa para poder discutir. Assim que possível também teremos algumas lives, alguns encontros aqui no canal para discutir esse eixo temático. Afinal de contas o ser humano também deve ser compreendido no contexto filosófico, no contexto histórico e por aí vai. Então enquanto eu vou convidando as pessoas para participar dessas lives, organizando tudo, a gente fica com as aulas conceituais da própria biologia. E a primeira aula do eixo, essa nossa aula inaugural do eixo, vai falar sobre a classificação dos seres vivos, obviamente classificando o ser humano dentro desse contexto todo. Mas antes da gente começar, aquele ritual padrão, aquele ritual que está todo mundo acostumado, muda a arte do canal, muda o cenário, mas o ritual continua o mesmo. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Renologia, aproveita e inscreva-se no canal, aproveita também e ative as notificações, dá o seu like aí para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. A ideia de se classificar os seres vivos, ela não é nova, ela não é recente. Ela vem, na verdade, da Grécia Antiga e foi proposta inicialmente por Aristóteles. Naquela época, não se tinha o conhecimento da variedade enorme que nós temos dos seres vivos, e aí se falava muito entre plantas e animais de uma maneira bastante genérica. Mas foi no século XVIII, lá para frente, lá para os anos de 1700 e Guaraná de Rolha, que um médico sueco chamado Carl von Linné, que a gente conhece popularmente como Linnéu, trouxe aí um organograma, uma organização para essa classificação dos seres vivos. Eu gosto muito de brincar que se Linnéu, na série da Rede Globo, é o pai da grande família, o Linnéu, na biologia, é o pai também da grande família de seres vivos. É ele que criou essa classificação. Uma classificação, como a gente está falando, do século XVIII, que não levava em consideração aspectos genéticos e evolutivos. Afinal de contas, Darwin e Mendel apareceram só no século seguinte, no século XIX. Mais uma classificação que, com certeza, começou a dar um bom molde para aquilo que a gente tem hoje. O Linnéu fez, então, as categorias taxonômicas e essas categorias foram, então, organizadas dessa maneira, em sete escalas. O primeiro grupo que nós temos é o reino. O reino é o grupo mais macro das categorias taxonômicas. O reino, por sua vez, se divide em filos. Os filos dividem-se em classes. As classes dividem-se em ordem, as ordens se dividem em famílias, as famílias se dividem em gênero e os gêneros se dividem em espécie. A gente vai chamar de espécie todo aquele grupo de indivíduos que, quando se reproduzem, geram descendentes férteis. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu já ouvi isso em sala de aula. E aí eu acho que, às vezes, é importante explicar, por mais absurdo que pareça. Quando eu falo descendentes férteis, significa que eu estou falando de uma população com a mesma característica que consegue dar continuidade àquela população com aquelas características. Ou seja, passar nas gerações aquelas características. Se porventura, por qualquer que seja o motivo genético, ambiental ou sei lá o quê, um desses indivíduos, ele não é fértil, ele é estéreo. Isso não tira da espécie o seu caráter de espécie. Uma vez em sala de aula, um garoto perguntou, poxa, professor, meu tio, então, o meu tio, ele é estéreo, ele não pode ter filhos. Significa, então, que ele não é humano? Eu falei, não, para, pelo amor de Deus. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona, tá? Então, toda vez que eu falo de espécie, eu estou falando de um grupo de indivíduos que se reproduz gerando indivíduos férteis, gerando uma geração que é fértil. E aí a gente tem um quadro clássico que a gente sempre dá como exemplo, que é o cruzamento do jumento com a égua, tá? Os dois conseguem se reproduzir, porém, o fruto dessa reprodução, que é o burro, no caso do macho, ou a mula, no caso da fêmea, é infértil. Então, os burros e as mulas não se reproduzem, tá? Porque são originados de um cruzamento de duas espécies diferentes, que é o jumento e que é a égua, certo? Então, o Lineu organizou todo esse sistema, todo esse processo, e aí, hoje, a gente acrescentou na taxonomia aquilo que nós chamamos de filogenia, que aí leva em consideração aspectos genéticos, aquilo que é sintetizado, as proteínas que são sintetizadas nos processos metabólicos e por aí vai. Então, acabou ganhando um contexto muito mais complexo quando aquela classificação taxonômica trouxe para si a filogenia, certo? O Lineu, ele escreveu um livro a respeito disso, com as regras de como a gente deve trabalhar a divisão dos seres vivos, tá? E as características que foram surgindo, que ele utilizou para poder fazer essa classificação, são características morfológicas, são características fisiológicas, são características aí metabólicas de ambiente, tem uma série de coisas que ele levou em consideração. E uma das coisas que esse livro traz como regra é como dar a nomenclatura científica para todos os seres vivos, aquilo que a gente chama de nomenclatura binominal. No quadro cinco minutos antes, eu vou deixar o card aqui para vocês, e depois a gente tem uma lembrancinha lá de como faz essa nomenclatura binominal na forma de música, é bastante útil para a gente usar antes de uma prova. Mas, vamos explicar o que significa essa nomenclatura, tá? A nomenclatura binominal, como diz o próprio nome, tem dois nomes. Então, eu vou utilizar aí do gênero, que sempre vai começar com letra maiúscula, e da espécie, que vai começar com letra minúscula. É muito importante que quando nós estivermos escrevendo um nome científico, usando as regras da nomenclatura binominal, nós tenhamos aí esse nome destacado de alguma maneira. Quando a gente escreve à mão, o ideal é que se faça grifado. Quando a gente escreve no computador, digitando, o ideal é que se faça em itálico, certo? Porque é necessário ter esse destaque. Outra coisa importante sobre a nomenclatura binominal é que os nomes têm que serem latim ou latinizados, né? Uma palavra, tenha sido criada uma palavra que, pelo menos, dê a impressão que é latim. É muito o que acontece quando a gente fala da leishmania brasiliensis, né? Brasiliensis. É uma palavra latinizada, certo? Então, a gente precisa disso. Trouxe até, inclusive, alguns exemplos de nome científico, de nomenclatura binominal para vocês. Dêem uma olhada aí nesses quatro exemplos. Eu tenho o Sabiá laranjeira, que é o Turtus rufiventris. Tenho o gato, comum, gato doméstico, que é o Felis catus. Tenho aí a Capivara, que é a Hidrocoerus hidrocaeris. E aí, o Biguá, que é um pássaro aquático, que o nome científico é Nanopterum brasilianus. É muito legal a gente pensar nisso, porque, muitas vezes, essas palavras que formam o nome científico tem um significado próprio em latim, e isso ajuda muito a gente poder entender mais algumas coisas sobre esses seres vivos. Nós temos também uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura trinominal. Essa nomenclatura é utilizada para que a gente possa descrever, para que a gente possa identificar uma subespécie. Algumas espécies possuem subespécies, que são grupos de indivíduos que possuem muitas características semelhantes à espécie original. Não são capazes de... Algumas características mudam, mas, quando cruzados com a espécie original, continuam dando descendentes férteis. Essa é a nomenclatura trinominal. Eu trouxe, inclusive, um exemplo aqui para vocês, que eu criei utilizando um pouquinho de imaginação. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aí um bicho, um animal, que eu denominei como coisas estranhos. O coisas estranhos é uma espécie, é um indivíduo de uma espécie. Por algum isolamento geográfico, pode ser aí uma questão de ilha, ou pode ser uma questão mesmo da gente ter uma ilha feito aí um trajeto urbano e tal, eu observei que algumas populações do coisas estranhos começaram a mudar suas características. A peluja ficou mais escura, as orelhas ficaram menores, e os pés ficaram aí, as patas ficaram adaptadas mais ao ambiente terrestre, já que ele tinha antigamente patas mais adaptadas ao ambiente aquático. Mas, quando eu coloco uma para cruzar com a outra, eu tenho aí descendentes férteis que são produzidos. Então, eu tenho, nesse caso, duas subespécies. Uma que é a coisas estranhos terrestres, e outras que é a coisas estranhos estranhos. Em um determinado momento, essas modificações, essas alterações morfológicas, fisiológicas, continuam acontecendo, e aí eu vou chegar a ter duas espécies. A coisas estranhos estranhos continua sendo a coisas estranhos, mas eu tenho a coisas estranhos terrestres se transformando numa nova espécie, que é a coisas chifrudos. Esse é um processo de especiação, um processo de criação de uma nova espécie. É extremamente importante para a gente conhecer, é algo que caiu muito no Enem, caiu, inclusive, no Enem de 2020, no último Enem. Então, é importante a gente ter esse parâmetro de entender o que é uma subespécie e de entender o que é uma espécie nova. Para a subespécie, nós utilizamos a nomenclatura trinominal, que segue, inclusive, a mesma regra. Gênero em maiúscula, espécie em minúscula, subespécie em minúscula, tudo grifado ou itálico. Bem, agora que a gente já sabe essas regras, vamos ver como os seres vivos estão divididos hoje. Na biologia atual, eu tenho a divisão dos seres vivos em cinco reinos. O primeiro reino é o Monera, o reino das bactérias, e a gente já estudou ele aqui, vou deixar aqui, opa, é aqui o card para vocês, para que vocês possam lembrar. É um reino formado por seres procariontes, autótrofos ou heterótrofos, e unicelulares. Já o reino protista, que também foi estudado aqui, eu também estou deixando o card, é um reino formado por organismos eucariontes, uni ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos, no qual eu tenho aí os protozoários e as algas como seus representantes. O reino fung, que é o reino dos fungos, é um reino eucarionte, uni ou pluricelular, e heterótrofo estrito. Só que esse heterótrofo é por absorção. Os nutrientes estão no ambiente, são absorvidos pelos organismos. O reino metáfita ou plantai, é o reino das plantas, são pluricelulares, são autótrofos e também eucariontes. E por fim, o reino animalia ou metazoa, que é o reino dos animais, eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Só que heterótrofos por ingestão, literalmente, os animais comem. Essa é a principal diferença dessa classificação geral entre os cinco reinos. Nós também temos um outro tipo de classificação, que é a classificação por domínios ou superreinos. Essa classificação divide os seres vivos em três grupos. O primeiro grupo é o grupo arquea, que faz parte das arqueobactérias, que são bactérias, são protistas, desculpa, protistas não, são procariontes, que vivem em ambientes com condições naturais muito extremas, ou de temperatura, ou de salinidade, ou de disposição de nutrientes, e por aí vai. Além das arqueas, nós temos as bactérias, que compreendem todos os demais procariontes, todos os demais representantes do reino monera, mas que vivem em condições ambientais normais. E o outro grupo é o eucária, que compreende praticamente todos os seres vivos eucariontes, dos protistas aos animais. Agora que a gente já viu essa divisão, já entendemos como ela funciona hoje, é fundamental que nós acrescentemos um pouquinho para essa discussão os estudos de Charles Darwin e do Mendel. Tudo bem? Então vamos ao próximo ponto. A sistemática filogenética, ou simplesmente cladística, vai acrescentar nessa análise de classificação dos seres vivos, os processos evolutivos, baseando-se muito no material genético e nas características fenotípicas que esse material genético acaba manifestando no processo evolutivo. A gente sempre tem aí uma característica que a gente vai chamar de condição primitiva, que vai dar origem a nosso estudo, e depois, à medida que isso vai se ramificando, criando aí as suas raízes, a gente vai ter aí características, condições derivadas. Eu trouxe aqui um exemplo de cladro... Desculpa, é uma palavrinha chata de falar. Cladograma, para que vocês possam ver, para que a gente possa entender bem do que se trata. Eu começo aí o meu cladograma buscando aí o processo da coluna vertebral. Quando, então, os animais adquiriram a sua coluna vertebral. E, automaticamente, eu já vejo saindo desta minha linha os peixes cartilaginosos. Vem, então, a característica esqueleto ósseo. E, desse esqueleto ósseo, eu trouxe aí os peixes ósseos. Então, os peixes cartilaginosos foram uma linha evolutiva. Os peixes ósseos foram outra linha evolutiva. E aí, eu tenho quatro membros aparecendo. Quatro patas, pernas e braços. Chame aí de como você quiser. E aí, eu começo a ganhar, inclusive, o ambiente terrestre, não sendo tão dependente do ambiente aquático. E aí, eu tenho o surgimento dos anfíbios. Quando eu coloco em pauta a vesícula amniótica, ou seja, aquela reserva de líquido amniótico na fase de gestação, seja ela por ovo, seja ela por uma questão de gravidez placentária, eu tenho aí mais divisões. Então, eu tenho um ramo que vai pelo surgimento dos pelos. E aí, a gente tem a criação dos mamíferos. E tem a divisão que os mamíferos traz, como os primatas, roedores e tantas outras. E tenho aí um eixo que vai para as aves. E também os répteis estão, muitas vezes, classificados aí. Então, quando eu trago um cladograma para vocês, eu consigo identificar quais são as características, onde, em que ponto, as espécies, os filos, os gêneros, as famílias, foram se diferenciando para que eu tenha, então, a classificação taxonômica que eu tenho hoje. Então, é um extra, é um plus que os estudos de Darwin, que os estudos de Mendel, trouxeram para aquilo que tinha sido definido pelo Linneu no século XVIII. Então, eles complementam. Como eu disse para vocês nesse vídeo, como o Linneu, ele se localiza temporalmente antes de Darwin e Mendel, ele não tinha ainda essa ideia da evolução, essa ideia da genética. Então, ele fez de uma maneira onde os animais, plantas, que eram basicamente os seres vivos que ele conhecia na época, tinham lá um processo fixo. Do jeito que foram criados, ali estão, até numa visão bastante criacionista pura da ideia. E isso foi se modificando com os estudos que foram sendo realizados à medida que o tempo foi passando. Certo? Essa é a cladística que muita gente torce o nariz, mas, como dá para perceber, não é nada tão difícil, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente já viu, então, que todo ser vivo possui uma classificação taxonômica. Agora é a hora de a gente olhar para a gente qual é a nossa classificação taxonômica como ser vivo. Obviamente, somos eucariontes, somos pluricelulares e somos também heterótrofos, ou seja, nos alimentamos de alimentos que estão no ambiente. Então, isso já faz a gente logo concluir que nós estamos no domínio eucária e estamos no reino animalia, metazoa ou reino animal. O nosso filo é o filo cordata. O filo cordata é o filo daqueles animais que possuem notocorda, que é um tubo flexível na fase embrionária que, em um determinado momento, vai dar origem, vai dar lugar à coluna vertebral. A nossa classe é a classe mamália. somos mamíferos. A nossa ordem é a ordem dos primatas. A nossa família é a família hominidae. O nosso gênero é o gênero homo. A nossa espécie é a espécie sapiens e temos também, por conta dos processos evolutivos desde a pré-história até aqui, uma subespécie que também é sapiens. Então, hoje, o nosso nome científico na nomenclatura binominal é homo sapiens, o nosso nome científico na nomenclatura trinominal é homo sapiens sapiens. Esse é o ser humano, o nosso foco de estudo nesse eixo temático e tem muita coisa a vir ainda pela frente, tá? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo vai se encerrando aqui, lembra você que temos o nosso Twitter e também temos o nosso Instagram que é o arroba renologia e eu sempre coloco algumas coisas lá de interesse de vocês para o estudo, então, no Instagram tem bastante imagem daquelas que eu produzo aqui para o canal que eu transporto para lá, sempre com um resuminho, ajuda bastante a lembrar alguns termos e conceitos, tá? Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!